O que é a doutrinação ideológica? É uma tentativa nossa de nos apoderarmos das instituições de ensino, mas fato é que a doutrinação ideológica tem se mostrado cada vez mais presente nos ambientes acadêmicos e muitas denúncias têm chegado ao nosso gabinete. Hoje chegou mais uma denúncia, dessa vez nós observamos na página do movimento UF Livre, entramos em contato com eles e tivemos a certeza de que a UF está tendo uma grave doutrinação ideológica, em que um professor coordenador do curso de filosofia política estaria cedendo informações para os alunos pertencentes ao centro acadêmico de filosofia, para que eles pudessem fazer uma verdadeira inquisição, um movimento inquisitório com os candidatos no processo seletivo, no concurso público. Nos prints que nós vamos mostrar, ele cede informações para essa aluna, para que a aluna possa fazer seus questionamentos junto com outros acadêmicos de esquerda, impedindo, de acordo com ela, a entrada de pessoas com perfil de direita, direita conservadora, direita liberal, perfis com alinhamento com o MBL ou com adoradores do Bolsonaro e até nos chama de neonazistas. De acordo com ela, esse relatório com o perfil de cada candidato seria enviado para o departamento acadêmico, para assim impedir a entrada desses professores. Professores com posicionamento, de acordo com ela, fascista, nazista, misógino, machista, racista, homofóbico, transfóbicos e tantos outros posicionamentos opressores. Mas que merda, hein? De acordo com a filhotinha de Karl Marx, elas queriam fazer perguntas simples e objetivas, tais como O que você acha do sistema de cotas? O que você pensa sobre a cultura do estupro? Você é a favor do aborto? Pressupondo que esse professor deveria ser a favor desse crime contra a vida. E diversas outras perguntas que não cabem num processo seletivo em que se deve ter sigilo. O que vocês percebem aqui é o claro aparelhamento do sistema de ensino para que haja um monopólio ideológico partidário dessas pessoas no ambiente acadêmico. Não permitindo que pessoas que tenham um posicionamento divergente, um posicionamento que não seja marxista ou de qualquer outra vertente da esquerda, possam ingressar nas fileiras acadêmicas. Está aí a demonstração da democracia da esquerda. A tolerância da esquerda. Uma democracia de mão única. Democracia em que você tem que concordar exatamente com o posicionamento deles. Caso contrário, você é um fascista, você não é bem-vindo e seu lugar é na ponta do fuzil. A canalice deles é tão grande ao ponto de nos acusar de macartistas, como se nós fôssemos perseguidores e comunistas, mas eles é que estão fazendo uma verdadeira caça às bruxas, contra todos aqueles que divergem do pensamento de esquerda. Mais do que uma grave demonstração de perseguição ideológica, de aparelhamento do sistema de ensino, de doutrinação e de assédio moral, há também uma grave denúncia e um grave indício de que há uma fraude nesse processo seletivo. E por essa razão, estaremos encaminhando essa denúncia ao Ministério Público Federal, para que apure tudo isso, e também ao deputado federal Jair Bolsonaro, para que faça um requerimento de informações ao Ministério da Educação, e assim possamos apurar todos os fatos com seriedade e profundidade.